Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de eletrônica aqui do nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez ou acompanhando o canal pela primeira vez, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo através do computador ou do celular, mas é um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Então se inscreva no canal e também ative todas as notificações, escolha receber todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal, isso é muito importante. E você pode dar uma olhadinha aqui no conteúdo do canal, aqui na aba vídeos, você vai ver que tem muita informação bacana, muito projeto legal para você montar, principalmente se você é rubista, né? Está aí iniciando na eletrônica agora, eu tenho certeza que esse canal é o canal certo para você, beleza? E também nós temos aqui a opção para membros, para quem tiver o desejo de se tornar membro do canal, ajudar o canal com um pequeno valor mensal bem pequenininho que cabe no seu bolso, você vai ter acesso exclusivo a um conteúdo que vai ser produzido exclusivamente para membros aqui do canal, tá bom? Há algum tempo aqui no canal eu apresentei um pequeno circuito, muito simples de montar inclusive, que permitia você ligar e desligar um amplificador através de um sinal de áudio. Vamos supor que você tenha um amplificador na sua casa lá, você quer ligar, você quer usar o seu amplificador, né? Mas você quer deixar ele um pouco mais incrementado, com um recurso mais bacana, né? Aí o que você faz? Você vai lá e você monta um circuitinho sensível ao áudio, né? Que você vai introduzir no aparelho e ele através do sinal sonoro ele liga ou desliga um relé, que é capaz de também ser ligado o transformador do seu amplificador ou a fonte de alimentação, não sei se ele é chaveado, se ele é com transformador. Aí você pode ligar, insere com esse circuito o seu amplificador, por exemplo, né? Então sempre que você tiver um sinal de áudio sendo inserido no seu amplificador, ele vai detectar esse sinal e vai ligar o amplificador, o amplificador vai começar a funcionar. E sempre que houver também um intervalo de uma música para outra, ele não vai se desligar. Você vai ter, inclusive, a opção de você controlar o tempo em que ele vai permanecer ativo, de acordo com o último sinal de áudio detectado pelo circuito. Isso que é legal, tá? Você consegue controlar aqui a sensibilidade do vox e também controlar o tempo em que o vox vai permanecer ativo. São apenas dois ajustes, tá? Aqui nós temos um terceiro ajuste, depois eu vou falar um pouquinho a respeito dele, porque, na verdade, esse daqui, ele não se aplica a você utilizar esse circuito para essa função. Na verdade, são três ajustes, né? Um de volume, um de tempo de vox e o outro com a sensibilidade do vox. Esse terceiro ajuste, ele teria que ter ficado aqui, ó, nessa posição. Só que, infelizmente, o burro aqui, por conta da posição aqui do transistor que vai ligar os relês, ele deveria ter ficado um pouquinho mais para baixo. Como ele ficou muito próximo aqui, eu não consegui encaixar o potenciômetro aqui em cima, então eu tive que soldar ele por baixo. Aí ficou com esse aspecto meio diferentão aí, como vocês estão vendo, tá? Mas depois eu vou corrigir isso daqui mais para frente e a gente vai resolver tudo, beleza? Mas vamos lá. Vamos falar, então, a respeito desse recurso, né? Liga e desliga o amplificador através do sinal de áudio. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo um fio, né? Eu vou soldar aqui, na verdade, na entrada aqui do microfone, um fiozinho onde nós vamos introduzir um sinal de áudio e nós vamos testar, então, esse circuito ligando e desligando uma pequena lâmpada, né? Nós vamos simular que essa lâmpada aqui seja, então, o seu amplificador de áudio. Eu vou ligar tudo aqui e já volto para a gente ver como é que vai ficar. Então, eu liguei aqui, aqui na entrada do circuito, um sinal de áudio que é proveniente aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, mostrando tudo aqui o negócio. Aqui, ó. É proveniente aqui desse gerador de áudio, MP3 player, na verdade, né? Então, eu estou com a pausa habilitada ali no player, eu vou soltar a pausa e notem que assim que eu liberar a pausa do dispositivo, ele já vai liberar o som que vai ser captado, então, pelo nosso circuito. Vamos lá? Um, dois, três e já! Liberei, então, ele está recebendo o sinal de áudio do MP3 player, entendeu? Notem que ele continua funcionando, ele está tocando. Se eu mexer aqui na sensibilidade, nós vamos ver uma pequena oscilação aqui no LED, onde nós vamos ter certeza, a plena certeza de que o circuito realmente ele vai estar recebendo o sinal de áudio aqui do MP3 player. É mais fácil mexer aqui, né? Vamos ver aqui, peraí. Eu vou mexer aqui no tempo de vox e agora sim eu vou diminuir a sensibilidade aqui do circuito. Vamos ver, ó. Está vendo? Notem que o LED ele começa a dar uma oscilada de acordo com o áudio, ó. Está vendo? Deixa eu trocar aqui a música, ó. Vamos ver se a próxima música é mais alta ou não. Não dá para escutar, né? Mas eu vou aumentar a sensibilidade aqui de novo. Vamos ver se eu consigo deixar no meio termo. É que a música está tocando. Dependendo da música, ela é rica em sons graves, né? E coisas do tipo. E o aparelho, então, ele fica funcionando. Ó lá. Dá para ver que o LED ele dá uma mexida. Mas no caso aqui, ele está com baixa sensibilidade. O ideal é deixar, no caso para áudio, deixar com uma sensibilidade razoável. Deixa eu desligar aqui o som. Eu vou dar pausa aqui, ó. Pronto. Acabei de dar a pausa. Ó. Notem que ele desliga rápido, né? Vou soltar a pausa mais uma vez, ó. Ó lá. Ele ligou novamente. O som está tocando. Eu vou dar pausa de novo. Dei pausa. Ó lá. Parou de funcionar. Agora eu vou mexer aqui no tempo de vox, tá? Em que o vox vai permanecer habilitado sem a presença do áudio, né? Vamos ver. Ó lá. Está habilitado e tal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa. Ó. Dei pausa. Olha como que ele demora para desligar, ó. Está sem som. Está sem som. Está em pausa. Daqui a pouco ele desliga. Quer ver? Ó lá. Desligou. Está vendo? Vamos de novo soltar a pausa aqui. Olha lá. E é assim que funciona o circuito. Então você escolhe aqui a sensibilidade, né? Que na verdade vai depender muito da amplitude do sinal de entrada do seu... Da fonte de áudio que você vai estar introduzindo no amplificador, né? Então você vai utilizar isso daqui para deixar o circuito mais sensível ou menos sensível ao áudio, né? A amplitude de áudio. Isso no caso para aplicações em que você vai utilizar isso daqui no seu amplificador de áudio, tá bom? Então você vai introduzir um sinal de áudio. Agora, como que isso aqui funcionaria? Eu vou desligar aqui o sinal de entrada de áudio. Desliguei do amplificador, entendeu? Ó. Ó como que demora. Deixa eu diminuir aqui o tempo. Daí fica mais fácil. Agora vamos dar um toquezinho aqui, ó. Tá vendo? Sinal de áudio. Tá vendo? Como que isso aqui funcionaria como um detector de presença? Ele vai funcionar, então, no caso, com o microfone, tá? Em conjunto com o microfone, ele vai ser utilizado, então, para ouvir o que é que está acontecendo no ambiente. Então, no ambiente onde tem pessoas falando, por exemplo, você pode manter esse circuito ligado e ligar o que você quiser aqui na saída. De repente, uma lâmpada, um ventilador, por exemplo, você está na sala lá, você está trabalhando, tem lá o som no computador, ou a TV está ligada, por exemplo, você está na sua sala de estar, ouvindo televisão, está calor, o ventilador está ligado. De repente, você vai sair da sua casa, desliga a televisão, desliga tudo, aí fica aquele silêncio. Aí, daqui a pouquinho, o circuito para de funcionar e ele vai desligar o que estiver ligado aqui na carga. Pode ser uma lâmpada, um ventilador ou uma outra coisa qualquer que não gere ruído, muito barulho, porque senão ele não vai parar de fazer, ele não vai parar, ele vai ficar ligado o tempo todo. Entendeu? Tem esse detalhe. Agora, tem uma função muito interessante que eu quero falar, que é a respeito de quem usa, de quem quer usar o dispositivo, os recursos que ele tem para radioamadorismo, por exemplo. Tem muitas pessoas que gostam de falar no rádio e existem aqueles microfones de mesa que tem vários recursos. Tem microfones de mesa que tem eco, você pode ajustar a quantidade de eco, de transmissão da sua voz. Você pode ajustar lá um pré-amplificador, que inclusive é o ajuste que nós temos aqui, ele tem um pré-amplificador para microfone. Isso permite que você tenha um certo conforto para se distanciar um pouco mais do microfone de mesa. Você pode encostar um pouco mais na cadeira, ficar mais relaxado. E agora é que entra o circuito Vox, que na verdade é um circuito que vai habilitar o rádio para transmitir a sua voz ou desligar a transmissão de acordo com o áudio da sua boca. Então vamos supor que você está lá ouvindo alguém conversando, daqui a pouco chega a sua vez de falar. Aí você começa a falar, em vez de você ficar perto do microfone para ficar ligando, desligando o botãozinho toda hora, você, habilitando o Vox, você pode deixar que ele faça isso automaticamente sozinho, tá bom? Só que tem uma coisa muito importante que esses circuitos, eles precisam ter, né? Eles precisam saber quando a pessoa está falando e quando o rádio está falando. Porque vamos supor, a pessoa acaba de falar, o rádio está mudo, porque ele está apenas transmitindo o que você está falando. Aí a pessoa acaba de falar, o Vox desliga e habilita o rádio para a recepção. Então o rádio começa a fazer barulho. Se ele não souber distinguir a voz humana do rádio, assim que o rádio começar a fazer barulho, ele vai achar que alguém está falando e vai ligar de novo a transmissão. Então vai ficar naquele loop, né? O rádio começa a falar, daí liga o Vox. Aí o rádio fica mudo. Aí o Vox para, liga o rádio de novo, o rádio começa a fazer barulho, aí o Vox escuta, liga o Vox de novo. Aí fica aqui o negócio, liga, desliga, liga, desliga. Foi por isso, foi pensando nisso, que eu desenvolvi aqui um pequeno circuito. É um pequeno filtro, um filtro passa-baixas, né? É um filtro passa-baixas, também pode dizer assim. Por quê? A voz humana tem condições de transmitir áudio em altas e baixas frequências. O rádio, ele só tem condições de transmitir voz ou transmitir som em médias frequências, né? Em altas e médias frequências. Ele não consegue transmitir uma voz grave pelo alto-falante, até porque o falante é pequenininho, de baixas dimensões, pequenas dimensões, né? Então eu desenvolvi um circuito que foi anexado a esse Vox aqui, que tivesse condições de perceber isso, né? É um filtro passa-baixas, apenas passam os graves. Então quando uma pessoa estiver falando, ele vai permitir que o som da pessoa chegue até o circuito detector de áudio, que vai ligar ou desligar o relé. Consequentemente, ligar ou desligar a transmissão do rádio, entendeu? Quando a pessoa parar de falar, ele vai se desligar e vai ligar o filtro. E vai ligar esse filtro. Então o rádio, ele... Quando você estiver com o rádio ligado, ele tem que ignorar o som do rádio e da pessoa que está falando nele. Entendeu? Ele tem que ignorar o chiado do rádio e do ruído, né? Da pessoa que está falando através do rádio. Ele tem que ignorar. Através desse filtro, passa-baixas. Quando a pessoa começar a falar, ela vai ter um tom de voz mais grave. Então esse áudio, ele vai passar pelo filtro. E vai permitir com que o vox comece a funcionar. Só que o interessante é que a partir do momento que o vox comece a funcionar, em que ele habilita a transmissão, ele desliga esse filtro. Então a pessoa vai ter condições de falar até um pouco mais longe, né? Para utilizar esse recurso de falar mais distante mesmo, né? Ele vai poder captar todas as frequências de áudio e mandar todas as frequências de áudio direto para o detector de voz ali, né? Para o detector de sinal. Então você vai poder falar tranquilamente, brincar, assoviar, fazer o que você quiser. Quando você parar de falar, que ele não ouvir mais ruído nenhum, então ele vai desligar e vai habilitar o filtro. Porque daí o rádio, né? A voz do rádio não vai ter condições de habilitar esse filtro aqui. Vamos ver como é que isso funciona. Na prática, eu tenho comigo aqui do lado o meu rádio PX que fica ligado o dia inteiro aqui. É o meu companheiro aqui, tá? Na bancada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse fio aqui, eu vou habilitar o microfone novamente. E nós vamos fazer um teste aqui na prática para ver como é que isso funciona. Agora notem que o aparelho vai funcionar de acordo com a minha voz. Eu começo a falar que próximo do aparelho ele consegue captar a minha voz. Inclusive os meus assobios, ó. Tá vendo? Eu assobi, eu falo, ele permanece ligado. Agora notem o que acontece quando ele desligar. Eu vou tentar assobiar depois disso. Tá vendo? Ó lá. Oi. Oi. Testando. Olá, tudo bem? Agora eu tenho que falar um pouco baixo, ó. Eu posso até falar baixo, um pouco mais baixo, que ele consegue ainda ouvir a minha voz. Porque ele tá com o filtro desligado, tá? Olá, posso falar baixo? Olá, tudo bem? Como vai? Agora se eu falar baixo ele não escuta. Ele escuta sim, porque minha voz é grossa, né? É a voz de macho, na verdade. Então, olá. Testando. O que que acontece agora se eu pegar e ligar o rádio, quando ele desligar o vox? Vamos ver o que acontece? Aí, ó. Olá. Agora se eu... Como o vox tá habilitado, mesmo com o som do rádio, ele permanece ligado, porque o filtro tá... tá ativo. Quer dizer, tá... Está desabilitado. O filtro tá desabilitado pra que ele possa captar todas as frequências de áudio, né? Então, é... Quando você tá transmitindo, obviamente, o rádio não tem som. Então eu vou desligar aqui, vou habilitar o squelch do rádio. Pera aí. Vamos ver aqui. Aí, abriu o squelch. Olha lá. Agora ele parou. Só que eu tenho que parar de falar também. Aí ele parou, né? Eu tenho que falar um pouquinho. Eu tenho que falar um pouco mais baixo, porque senão ele vai perceber a minha voz. Entendeu? Ó, mesmo com o som do rádio, ó. Aí ele não consegue ouvir. Porque o filtro tá habilitado. Só que se eu falar, ele vai perceber. Agora ele não para mais, porque ele desligou o filtro. Olha lá. Então eu tenho que habilitar o squelch aqui pra parar. Ficar mudo, né? E eu parar de falar também. Olha lá. Tá vendo? Eu tenho que ficar longe. Mas nem longe, meu Deus do céu. Olá. Olá. Engraçado, né? Se eu falo e ele habilita o vox, eu posso assobiar. Vou deixar o vox desligar agora e vou assobiar de novo. Olha lá. Quando ela subiu um pouco mais baixo, a frequência mais baixa, ele liga. Olha que interessante. Ele não liga a feira da manhã. Agora, se eu falar um pouco mais alto, ele percebe. Tá vendo? É lógico que esse filtro aqui ainda não tá muito bem dimensionado, né? Eu tenho que mexer nisso ainda pra dar uma melhorada. Mas do jeito que tá, ele já tá funcionando muito bem. Tá? Funciona muito bem mesmo. E você pode testar. Você pode montar e testar. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o diagrama elétrico desse circuito. Pra que você possa montar, testar e ver como é que ele se comporta. Beleza? Pode testar no seu rádio, testar aí no seu amplificador. Eu acho que você vai curtir bastante o funcionamento desse circuito aqui. Vai ser muito legal. Pra amplificador, então, ele tá show de bola. Ele tá top. Tá bom? Eu vou deixar marcado as partes que você não precisa montar se você for utilizar isso daqui no amplificador de áudio. Se você for utilizar apenas pra ligar e desligar o amplificador de áudio. Ou, por exemplo, pra você usar como um sensor de presença. Tem alguns componentes que você não precisa ter ligado aqui na placa. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. É muito importante pro canal. Pense na possibilidade de você se tornar membro do nosso canal também. Tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra você baixar o diagrama elétrico. E montar se você quiser. Tá certo? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!